Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou todo o meu viver Fui embora de seu pai, dai o que é meu Dai-me parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restaça o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, sou fraco e pecador Vem mais forte, ó meu senhor Que me cura por amor Vem mais forte, ó meu Deus Vem mais forte, ó meu Deus